Olá, povo da paz, povo da Unipaz, estamos aqui para mais um encontro de meditação MeditaUniPaz. Como sempre, começamos respirando conscientemente, tomando consciência do momento presente e partilhando esse aprendizado, que é o aprendizado sobre a nossa existência, sobre a vida e sobre a prática da própria meditação, com um modo de atingir uma plenitude, um silêncio, um aquietamento, especialmente de estar melhor no mundo, viver melhor, nas relações com as pessoas, com as coisas, com aquilo que acontece na vida da gente. Este é o propósito. Não é meditar por meditar, mas ter aqui um espaço de vivência onde nós podemos nos encontrar e encontrar a mente mais plena, mais ampla, que nós habitamos e que nos habita desde sempre. O texto do Bhagavad Gita de hoje, por sinal, vem trabalhar, trazer exatamente essa questão. O texto vem fazer um convite à prática da meditação com algumas orientações, que, aliás, nós até já conhecemos, já praticamos aqui. Mas o objetivo é vivenciar a mente infinita, a conexão com uma consciência mais ampla, de modo que nós possamos encontrar plenitude e uma vida melhor na relação com o mundo. Eu vou ler o texto, alguns aspectos, alguns pontos aqui do livro, pausadamente, para que a gente, você, todos nós, possamos sentir e desfrutar dessa sabedoria ancestral que o Bhagavad Gita nos traz. Mas antes, vamos iniciando o nosso encontro, colocando o nosso corpo em primeiro plano, atento, a coluna reta, inspirando e expirando, pausadamente. Então, a gente expira, expira e faz uma pequena pausa, sem pressa, dedicando esse tempo, esses minutos, a estar presente aqui e agora. Então, relaxa seu corpo, relaxando os pés, as pernas. Ao inspirar e expirar, nós vamos respirar de corpo inteiro. Relaxando os ombros, os braços, as mãos, aquietando nossa mente. Trazendo o sentimento de gratidão por essa oportunidade, por esse aprendizado. E, mais uma vez, nós inspiramos, expiramos e fazemos uma pequena pausa e observamos nosso corpo, como está nosso corpo. Se existir alguma região do corpo pedindo alguma atenção especial, você dirige, direciona a sua atenção para aquela região e faça o que for possível para relaxar e observar esse aspecto que está pedindo atenção. Observe também se está havendo alguma questão emocional, algum sentimento, algum pensamento que está, que esteja chamando muito a sua atenção no momento, nesses dias. Observe como isso acontece. Se você puder fazer uma pausa por algum tempo no vídeo e observar o que está passando em você, tanto no seu corpo quanto no aspecto mental, você faça isso nesse momento. porque isso vai ajudando a entender como nossa mente atua, como nossa mente opera, que é um dos objetivos da meditação. E se estiverem surgindo vários pensamentos, um fluxo contínuo de pensamentos, procure não dar muita importância para esses pensamentos e sentimentos. É só não jogar energia neles nesse momento e deixar que eles vão passando e você vai encontrando mais profundamente no seu ser aquele aspecto que lhe dá presença, que faça com que você esteja presente aqui e agora. E você pode ir repetindo Eu existo aqui e agora. Eu existo aqui e agora. Vai repetindo e nós vamos fazer um minuto de silêncio. Se você puder prolongar esse tempo, fazendo uma pausa no seu vídeo. Isso é com você. Tenta. 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 Obrigado. 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 No capítulo 6, o livro vai trazer a prática da meditação como uma referência para estarmos conseguindo conectar com o nosso centro interno, com a nossa mente infinita, com o nosso ser mais amplo. E aqui ele já inicia com algumas instruções bem práticas que nós já conhecemos. Ele vai dizer aqui, no versículo 11, o seguinte, ele é Krishna orientando Ashuna, ou nos orientando. Fala o seguinte, retira-se a um lugar puro, um lugar puro, silencioso, um assento simples e firme, e busque estar ali presente, sentado, com a coluna reta, imóvel, com os sentidos e a mente perfeitamente controlados. E a alma unipolarizada, ou seja, é uma linguagem simbólica, a alma unipolarizada é centrada em si mesma, em um único foco. E aí, você vai praticar a yoga, a fim de conseguir a purificação de sua alma divina. Mantenha o corpo, o pescoço, a cabeça retos, com espontaneidade e naturalidade. E aqui ele fala que os olhos, nós vamos manter os olhos em uma direção em relação ao piso, aqui, na linguagem dele. Mas seria isso que nós já fazemos. Lembrando que você pode, então, manter na sua meditação os olhos levemente abertos, olhando para o piso, ou fechar os olhos, também levemente, lembrando que, pelo menos para mim, que se eu fecho os olhos por muito tempo, pode acontecer uma certa criação de imagens, que me tira do foco da meditação. Enfim, isso é um aspecto que cada um vai observando em si mesmo. E continua Krishna. Assim, em permanente contemplação da mente infinita do Ser Supremo, torna-se o yoga um poderoso soberano do seu próprio reino e entra na paz e no estado de concentração e nirvana. Na linguagem. Então, é estar plenamente concentrado e isso vai nos conduzir a um estado de paz. E ele diz que somente aquele que possui domínio sobre o seu mundo interno, olha, domínio sobre o mundo interno e não o mundo externo, de desejos pessoais. E estar focalizado no seu eu supremo, este pode alcançar a verdadeira libertação. Então, aqui são instruções básicas para que a pessoa que se propõe a fazer a meditação, o yoga, como ele coloca aqui, vai conseguindo alcançar esses estágios de consciência mais profundo. E continua o texto. É necessário que ele arranque do coração todos os devaneios, todas as vacilações, toda ganância, toda vaidade e todo desejo de grandeza, que obstrua e vigie todas as portas por onde o mundo dos sentidos possa invadir-lhe a alma. Então, é um processo mesmo de atenção plena ao que passa na nossa mente, que, de certa forma, nós já temos praticado aqui, tentado aprender, pelo menos. Então, se aproxima ele do santuário, passo a passo, e conhecerá as belezas da paz que habita no coração perfeitamente dominado, lá onde impera soberana a verdade e onde ele goza da verdadeira liberdade. Penetra na alma indefável, beatitude, quando o coração, livre de ilusão, se une a Deus e se despe de qualquer desejo. Então, existem os aspectos que ele vai chamar a atenção. Retirar do coração os devaneios, as vacilações, a ganância, a mania de grandeza, os desejos, e penetrar mais profundamente no seu centro interno, na nossa linguagem, que nos permite essa união mais plena com a mente infinita. Aqui ele está usando na tradução, une a Deus. Integrado em Deus, vive ele vida divina e percebe o Espírito de Deus em todas as criaturas, porque cabe, sabe que todas as coisas têm em Deus no seu íntimo ser. E para finalizar essa leitura de hoje, Krishna coloca Eu sou a imanente realidade em todos os seres. Eu sou a imanente realidade em todos os seres. Quem me cultua como o Uno e o Absoluto em tudo, permanece em mim, independente das vicissitudes da sua vida aqui na Terra. Então, é esse o texto que nós estamos partilhando hoje. Se você puder retomar depois, para relembrar os pontos que ele destaca como fundamentais para nos conduzir nesse estado de meditação, de concentração, de encontro com a nossa plenitude, é só retomar o vídeo. E para finalizar, esse diálogo que a Juna e Krishna colocam, eles são bem presentes no nosso dia a dia para aquelas pessoas que estão buscando a meditação, buscando encontrar mais plenamente em si aquilo que nós chamamos de sua alma divina, o seu aspecto mais profundo de ser. Que a Juna, a Juna seríamos nós conversando, nesse diálogo com Krishna, a Juna fala, olha só o texto, não encontro permanência nesse estado de devotamento. Como dizes, então a Juna está falando, é difícil encontrar esse estado. Porque meu espírito é inquieto e meu coração é rebelde. Inconstante e turbulenta é minha mente. A Juna falando. Que é o que nós experienciamos muitas vezes na meditação. Inconstante e turbulenta é minha mente. Difícil discipliná-la. Mais fácil seria controlar os ventos. Esse é o texto. E Krishna responde a Juna. Seria nosso ser mais profundo. Certamente, difícil é refriar a mente porque o coração é inquieto. Somente pela quietude dos desejos que o exercício tornará um hábito e que alcançarás domínio sobre ti mesmo. Então, muitas vezes, ele vai repetindo essa questão de lidar, aprendemos a lidar com os desejos, que é a origem de tudo. É interessante que não é acabar com os desejos, mas conseguir lidar com isso, conseguir ter esse domínio. Por isso ele fala quietude dos desejos. E continua. Não é fácil conseguir união com o ser supremo, enquanto o Espírito não disciplinar o seu corpo e a sua mente. Mas quem aprendeu a arte de autodomínio encontrará a meta, contanto que possua força de vontade. Eu considero que já tem muita coisa para hoje. Nós vamos encerrar essa meditação fazendo continuar o nosso silenciamento. Eu vou tocando o sino para alertar. A mente, para não dissipar. E sempre, como eu faço, convido você a permanecer por algum tempo a mais. E se puder, retomar esse vídeo ao longo da semana, dos dias. Porque sempre vão aparecer experiências ou vivências novas a partir daquilo que você ouve. Hoje você percebe um aspecto. Se você repete amanhã, você percebe mais algum outro aspecto que não tinha sido destacado naquele encontro, naquele primeiro momento. Uma vez por dia. 20, 30 minutos. Não é tanto tempo. E pode ser precioso para a qualidade de vida que nós estamos buscando. Vamos lá? antonio Apenas 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 Tchau. Tchau. Tchau.